Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Uma boa tarde a todos e a todas É com muita alegria que nós queremos acolher você Que veio de longe, veio de perto Se encontra aqui no santuário, na casa da mãe Para juntos rezarmos esta Santa Eucaristia E o nosso abraço fraterno a você Que nos acompanha pelos aplicativos A12.com Aparecida ao vivo Que lá da sua casa também Rezam conosco e acompanha as orações da Santa Missa Que sai celebrada aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida Hoje nós estamos rezando Pela ordenação Aniversário de ordenação sacerdotal de padre Valdivino Ferreira Guimarães Missionário Redentorista Pelo aniversário natalício De Dom Joerso Gonçalves Pereira Missionário Redentorista Bispo emérito de Coari Amazonas Também pelo padre Cassimiro Melops Congregação do Santíssimo Redentor E o padre Reinaldo Benjamim da Silva Também missionário Redentorista Também por Bernardo Vagoza Maciel Também pelo aniversário de casamento 30 anos de casado De Wagner e Andréia Que participam aqui em Redor do Altar E pela saúde José Luiz E aniversário de Sônia Maria Borges E por todas aquelas intenções que vocês trazem Aí no coração de vocês E querem rezar esta Santa Eucaristia Hoje nós estamos celebrando a memória de São Gregório Magno São Gregório nascido no ano 540 Tinha uma personalidade forte Determinada E ao mesmo tempo amável Foi prefeito de Roma Depois se tornou monge E entregou-se apaixonadamente Na contemplação do mistério divino Contido na palavra O mistério do diálogo de Deus com a humanidade Foi eleito Papa no ano 590 Homem prático e de ação Muito trabalhou em favor dos necessitados Promoveu o cântico litúrgico gregoriano E agradecemos ao Senhor Por sua tão nobre dedicação Em favor do reino Com esses pensamentos Vamos ficar todos de pé Cantar bem bonito O nosso canto de entrada Dando início a nossa celebração Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém chegará ao Pai se não por mim Porque eu sou o caminho Porque eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho Eu sou o caminho Jorge A palavra de palmas Bem bonita Bem-vindos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Irmãos e irmãs Reconheçamos os nossos pecados Para celebrarmos Dignamente Os santos mistérios Cantemos Confesso a Deus Todo poderoso E a vós irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos Palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria E aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que rogueis por mim A Deus nosso Senhor E o Deus todo misericordioso Tem a compaixão de nós Perdoe todos os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Toda a igreja Senhor Tende piedade de nós Cristo tem de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor Senhor Tende piedade de nós Oremos Ó Deus que cuidais do vosso povo com bondade E o governais com amor E o governais com amor Concedei pela intercessão do Papa São Gregório Magno O espírito de sabedoria A aqueles a quem confiastes o governo da vossa igreja A fim de que o progresso espiritual das ovelhas torne-se alegria eterna dos pastores Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Liturgia da palavra A palavra é o grande diálogo de Deus com os homens e mulheres E podemos responder com amor ao Senhor Ouçamos Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos O Espírito esquadrinha tudo Mesmo as profundezas de Deus Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem Se não o Espírito do homem que está nele Assim também ninguém conhece o que existe em Deus A não ser o Espírito de Deus Nós não recebemos o Espírito do mundo Mas recebemos o Espírito que vem de Deus Para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu Desses dons também falamos Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com a sabedoria apreendida do Espírito Assim ajustamos uma linguagem espiritual As realidades espirituais O homem psíquico O que fica no nível de suas capacidades naturais Não aceita o que é do Espírito de Deus Pois isso lhe parece uma insensatez Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito Porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito Ao contrário O homem espiritual Enriquecido com o dom do Espírito Julga tudo Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Com efeito Quem conheceu o pensamento do Senhor De maneira a poder aconselhá-lo Nós, porém, temos o pensamento de Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus É justo o Senhor em seus caminhos É justo o Senhor em seus caminhos Misericórdia e misericórdia e misericórdia e misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura É justo o Senhor em seus caminhos Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendigam Narrem a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar vosso poder É justo o Senhor em seus caminhos Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fulgor de vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração É justo o Senhor em seus caminhos O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou É justo o Senhor em seus caminhos E agora fiquemos todos de pé Vamos cantar nosso canto de aclamação ao Santo Evangelho Aleluia 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 Um grande profeta surgiu entre nós E Deus visitou o seu povo Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum Cidade da Galileia E aí ensinava-os aos sábados As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento Porque Jesus falava com autoridade Na sinagoga havia um homem Possuído pelo espírito de um demônio impuro Que gritou em alta voz Eu sei quem tu és Tu és o Santo de Deus Jesus o ameaçou dizendo Cala-te E sai dele Então o demônio lançou o homem no chão Saiu dele E não lhe fez mal nenhum O espanto se apossou de todos E eles comentavam entre si Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros Com autoridade e poder E eles saem E a fama de Jesus Se espalhava em todos os lugares da redondeza Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos afirmar o Santo Evangelho com a salva de palmas Podem assentar-se Inicialmente vou acolher o meu confrade O irmão Mário Que realiza a sua pastoral aqui no santuário E também é responsável por todas as obras sociais Aqui do santuário Acolhendo os nossos ministros Ministras da Eucaristia Os nossos leitores Também o nosso cantor Edmar E na pessoa do nosso concelebrante Eu gostaria de acolher Todos os romeiros presentes aqui Na casa da mãe Como também Acolher aqueles que rezam conosco Pelos meios de comunicação Portal A12.com Que alegria entrar na sua casa E na sua casa no seu lar Mais uma vez queremos rezar por você E com você Vamos nos acolher mutuamente Uma calorosa salva de palmas Sejam todos bem-vindos Bem-vindas Nós estamos na casa de Nossa Senhora E hoje a nossa liturgia Faz memória a São Gregório Magno A igreja sempre procura Colocar em destaque Todo e qualquer santo E São Gregório é um deste Por quê? Ele traz no coração Tantas virtudes Virtudes que devem ser copiadas Vivenciadas por nós O irmão Mário já colocou Logo no comecinho Um homem de personalidade forte De caráter muito forte Foi prefeito em Roma E depois assumiu Uma outra vida Procurou ser monge E olha como é que ele foi longe Porque ele foi também Eleito Papa no ano de 590 Ele foi eleito Papa E na sua pastoral Ele procurou ir ao encontro das pessoas Porque ele era um homem muito prático Muito humano Por isso ele defendia os necessitados Morreu com apenas 64 anos Mas em tão pouco tempo Ele realizou uma missão tão bonita Dentro dessa igreja E continua realizando hoje Porque ele também é esse referencial Para a nossa fé Para o crescimento Na santificação Se nós queremos Buscar a santidade Olhemos as virtudes dos santos E imitemos essas virtudes No dia a dia Da nossa caminhada A palavra de Deus Sempre vem ao nosso encontro Falando das coisas de Deus E principalmente agora Nesse tempo Em que nós estamos vivenciando O mês bíblico O mês da Bíblia Setembro Muito mais agora Cada dia Essa palavra tem uma mensagem Para cada um de nós A primeira leitura de hoje Mais uma vez São Paulo Falando aos coríntios E logo no começo São Paulo Vai dizer o seguinte Que ninguém Pelas suas próprias forças Pode conhecer a Deus E o mistério da salvação Que este Deus Oferece para nós Por que ele fala isso? Porque tudo é graça E só pela graça Podemos participar Nessa salvação Que Deus Nos oferece Nos dá A revelação do Pai São Paulo falando Tornou-se possível Porque nós conhecemos A Deus Por Cristo Com a ajuda Do Espírito Santo Esse Espírito Que vem do próprio Deus Dom por excelência Foi lindo que na primeira leitura Esse dom Não vem do lado humano Não Vem de Deus Esse Espírito Não vem do lado humano Vem de Deus É bom que nós entendamos isso Para que a gente possa Cada vez mais Invocar A presença Desse Deus Desse Espírito E assim também Com esse Espírito No coração Nós podemos entrar Em sintonia Com a mensagem Revelada Quando você lê Um texto da Bíblia Ali está a revelação A presença de Deus E aí nós podemos também Concluir Que tudo Que São Paulo Está colocando aqui Tudo se realizou Em Jesus Na vida terrena E na sua morte E ressurreição É o resumo Dessa leitura Que nós acabamos De ouvir Da primeira leitura Aí vem o Evangelho O Evangelho de hoje Quero mostrar para nós A ação Desse Jesus Junto àquele povo Humilde Simples Inclusive fala aqui A distância Entre Nazaré E Carfarnaum Era relativamente curta E Jesus Percorre Toda essa região Levando o que? O anúncio do Pai E também realizando As curas Quantas curas Jesus realizou Na sua passagem No meio de nós Principalmente Dentro dessa realidade E aqui O nosso Evangelista Lucas Quer mostrar A autoridade De que Jesus Está revestido Porque Jesus mostra A sua autoridade Principalmente Naqueles que são Adversários Hoje vocês Virem do Evangelho Este impuro Possuído Eu não gosto De usar essa palavra Demônio Porque tem muita gente Que usa demônio Por aí Inclusive movimentos Não gosto não Mas vou usar Revestido do demônio E de repente Jesus se dirige A ele E o demônio Conhecia Jesus Ei filho de Nazaré O que você veio fazer aqui? Eu sei quem você é Você é santo E aí Jesus falou Cala-te E logo em seguida O demônio foi embora Daquele homem E o deixou livre Aqui mostra para nós Gente Que a palavra de Jesus Ela é eficaz E ela realiza Tudo aquilo que ele coloca Que ele fala Nesse episódio de hoje Nós podemos constatar Podemos perceber Essa ação de Jesus Até mesmo Em relação Aos seus adversários Os gestos Olha o palavrão Que eu vou usar Os gestos Terapêuticos De Jesus Ou gestos De cura De Jesus Levam O conforto E a vida Para todos nós Os gestos De cura De Jesus E ele teve Tantos gestos Quando ele estava No nosso meio E continua Também no nosso meio Jesus de Nazaré É o profeta Poderoso Em obras E palavras Diante de Deus E de tudo E todo o seu povo É a presença De Jesus E quando Jesus Está falando Com o seu povo Ele quer ser escutado Olha bem E acolhido Por cada um de nós Por isso é muito importante Esse coração aberto Esse coração aberto Porque Deus fala Ao nosso coração É aí Que ele vai Colocar a sua palavra É aí Que ele vai Oferecer a sua cura A cura Das nossas Enfermidades A cura Do nosso corpo Abrindo o coração E acolhendo Jesus Você vai ter Toda essa graça Esse benefício Deste Deus Que não se cansa De amar A cada um De nós Do jeito Que nós somos E é sempre Uma intervenção Libertadora Essa presença De Jesus Uma presença Libertadora Que Mostra A sua face Mas também Mostra a sua força A eficácia Da palavra De Deus E essa palavra Que ele dirige A nós Tem essa intervenção Dele De Jesus Para produzir Dois efeitos Colaterais Que nós percebemos Muito bem No evangelho O primeiro Quando a pessoa Acolhe Jesus Ela causa Um certo espanto Quem é esse Que tira e retira Até os demônios Causa espanto Nas pessoas E segundo O que o evangelho Está mostrando Para nós Mostra Que a fama De Jesus Se espalha Para toda a região Aí Jesus vai ser Conhecido Como aquele O enviado Do Pai Que traz Para nós A salvação A libertação O reino De Deus Minha gente A benevolência Divina Tornou-se Possível Ao homem O que era Impossível E vislumbra E vislumbra Para nós Mostra Para nós Veja bem Um caminho Novo De conhecimento Deste Deus Através dos Dons de Jesus Especialmente O dom Do Espírito Santo Que esse Jesus Traz Para todos nós Abre-se 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 Novo Horizonte Em que podemos Saber Tudo aquilo Que agrada Deus Aí você vai ter Esse conhecimento No coração Que aquilo que você Está fazendo Vai agradar Esse Deus Porque você está sendo Conduzido Por esse Espírito Que está no seu coração Como filhos No filho Somos ouvintes Da palavra E para mim Podemos dizer Como São Paulo Que um dia falou Já não sou eu Que vivo Mas é Cristo Que vive em mim Essa é a certeza Quando você tem Esse Deus No coração Você vai Pronunciar Essas palavras Já não sou eu Que vivo Mas é Cristo Que vive em mim Cristo Quer fazer morada No seu coração Quer fazer morada No seu íntimo Por isso é muito importante Que cada um Faça uma experiência Deste Deus Na sua vida Crie essa intimidade Com Ele Através da oração A nossa igreja Temos tantas orações Maravilhosas Com as quais Você pode Entrar em sintonia Com esse Deus Principalmente Olha bem A Eucaristia Centro da nossa Fé cristã Todo cristão Verdadeiro Ele vai agendar Para o seu final De semana A sua missa De preceito A grande oração Do cristão Como é que você está Participando Na sua comunidade Aos finais de semana Você vai a missa Olha bem É a chamada De atenção prática Que a liturgia Nos oferece Participar Da missa De preceito Na sua comunidade Se você participa Da missa No sábado Da tarde Já vale Como preceito Para o domingo Ah Padre Sebastião Mas eu posso Agendar Outros compromissos Pode Aquele momento De lazer Aquele encontro Social Faz parte Desse nosso Contexto Humano Desse nosso Contexto Social Desse nosso Contexto Familiar Agora Agora Não vamos Deixar de lado A nossa Eucaristia A nossa missa A grande oração Do cristão Não vamos Deixar de lado A reza do terço Devoção mariana Não vamos Deixar de lado De participar Das novenas Você tem Televisão Na tua casa Agora No mês de outubro A partir do dia 3 A novena E festa Da padroeira Do Brasil Mesmo não estando aqui Você pode participar Lá da sua casa Por isso no final Aqui o Mário Vai falar para vocês Para adquirir o livrinho Da novena E festa E com esse livrinho Você vai rezar Conosco Lá da sua casa Onde você estiver Olha que bênção Vamos aproveitar Esses momentos Meus queridos Romeiros e Romeiras Aqui na casa da mãe Nós queremos olhar Para essa mãe E também olhar Para o seu coração Que Maria Possa dar para nós Essa coragem Para vivermos Essa fé No Cristo Ressuscitado E vivendo Essa fé Dentro dessa igreja Onde nós celebramos O amor E onde Vivenciamos O nosso batismo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos ficar em pé E a prece Da comunidade Senhor Deus Que vossa presença E vossa misericórdia Nos fortaleçam Em nossa peregrinação Humildes Nós suplicamos Vosso auxílio divino Dizendo Irmão Mário Deus da luz Iluminai-nos Todos Deus da luz Iluminai-nos Guiai vossa igreja E tornai-a Instrumento vivo E presente Na vida do mundo Deus da luz Iluminai-nos Fazem-nos sempre Solidários Com os sofredores Oprimidos Deus da luz Iluminai-nos Fortalecei Nossas comunidades Na verdade Do Evangelho De Cristo Deus da luz Iluminai-nos Tornai-nos Firmes Nas decisões Da fé E sempre Dóceis Ao vosso Santo Espírito Deus da luz Iluminai-nos Senhor Deus Todo-Poderoso Que por vossa graça Nossa vida Corresponda Cada vez mais Com vossos Desígnios Benevolentes Isto vos pedimos Por Cristo Vosso Filho E nosso Salvador Amém Liturgia Eucarística Com Cristo Ao Pai Nós vamos oferecer Aqui no altar Do Senhor O pão E o vinho Que irão transformar Para nós No corpo E no sangue De Cristo Momento de você Também ofertar Para Deus A sua vida Sua Romaria Seu trabalho Tudo aquilo de bom Que você tem E que trouxe No seu coração E você que está Aqui no santuário Também pode Fazer a sua oferta Partilhando um pouco Daquilo que você tem Daquilo que você Faz E assim Você estará ajudando Na obra missionária Deste santuário Enquanto ofertamos Cantemos Bendito seja Deus Pai Do universo Criador Pelo pão Que nós recebemos Foi de graça E com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho O trabalho multiplica Os dons Que nós vamos repartir O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho O trabalho multiplica O trabalho multiplica Os dons Que nós vamos repartir Orar irmãos e irmãs Para que este sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo poderoso Recebo Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda A sua santa igreja Senhor Nós os pedimos Que na festa De São Gregório Magno Nos seja aproveitoso Este sacrifício Por cuja imolação Concedeste-se o perdão Dos pecados Do mundo inteiro Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Vós nos concedeis A alegria De celebrar A memória De São Gregório Magno E fortaleceis A vossa igreja Com o exemplo De sua vida O ensinamento De sua pregação E o auxílio De suas preces Por isso Com a multidão Dos anjos E dos santos Entuamos o hino Da vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois esses dons Derramando sobre eles O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a benção De ação de graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo A fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E dando graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto É memória De mim Amém Esperamos a vossa Vinda Celebrando Pois O memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Os oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice A igreja Lembrai-vos Lembrai-vos Ó Pai Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro E aqui Convocada Por Jesus Cristo Nosso Senhor Aqui Pai Lembrai-vos Lembrai-vos Também Na vossa Misericórdia Dos nossos Irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Seu Esposo Os Apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram Na vossa amizade Afim de vos louvarmos A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Oh Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre Livre do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda Do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo Vosso desejo A paz E a unidade Vos que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes somos nós Os convidados para a cia do Senhor Ei Jesus Cristo Cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo, sangue do Cristo Guarde a nossa alma Para a vida eterna Amém Momento da comunhão Você que vai receber A Sagrada Comunhão Procure aproximar Aí ao longo dos corredores Os ministros estão distribuindo A Sagrada Comunhão Procure comungar Na frente do ministro Com todo o amor Com todo o respeito Enquanto comungamos Cantemos Nosso Deus com amor Sem medida Chamou-nos a vida Nos deu muitos dons Nossa resposta Ao amor Será feita Se a nossa colheita Mostrar frutos bons Mas é preciso Que o fruto se parta E se reparta Na mesa do amor Mas é preciso Que o fruto se parta E se reparta Na mesa do amor Participar é criar Comunhão Fermento no pão Saber repartir Comprometer Comprometer-se Comprometer-se Com a vida Do irmão Viver a missão De se dar E servir Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa do amor Mas é preciso Mas é preciso Que o fruto Se parta E se reparta Na mesa do amor Graças e louvores Se dê a todo momento Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dê a todo momento Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Amém. 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 E agora fiquemos todos de pé, vamos fazer a nossa oração pós-comunhão. Oremos. Senhor, instituí pelo Cristo Mestre aqueles que alimentais com o Cristo pão da vida, para que na celebração da memória de São Gregório Magno, aprendam a vossa verdade e a realizem pela caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Agora vamos voltar ao nosso olhar lá para o trono de Nossa Senhora, estender a nossa mão e fazermos a nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, amém. 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 Amém.